Salve galera, bom dia, boa tarde, beleza? Valério Guixi começando mais um videozinho no canal. Hoje eu vou dar duas dicas aí sobre as mudanças na lei de trânsito brasileiro aí, fiquei sabendo, então vou repassar pra vocês, vou tentar me inteirar um pouco mais dessa situação pra poder passar informações aí, como o canal é diversificado e também vou mostrar algumas coisinhas aí no decorrer do dia, beleza? Você que tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa o like, curte, comenta, não esquece, ativa o sininho aí, beleza? Salve galera, abraço! E aqui é Guixi pra todo lado. Sou amigo Chicão, é rapaziada, bom dia, boa tarde, quem sabendo é que teve umas mudanças na lei de trânsito, tubarão aí que, tubarão aí que fica, acho que é 12 meses, né, sem tomar nenhuma multa, passou de 12 meses, a próxima multa que você tomar, você não vai levar nem a multa e nem a pontuação, o agente vai te multar normal, porém, a multa não vai chegar, vai chegar só uma cartinha de advertência, já existia isso, mas não era utilizado, mas parece que agora vai ter aí, vai ter essa facilidade aí, então você vai tomar, ficar 12 meses sem tomar a multa, quando você tomar, você só vai receber uma advertência, uma cartinha, não tem valor a pagar e não tem multa, você tá doido, hein? Como eu não cometo infração de trânsito, tomara que acontecesse comigo, sobre a máfia do Guixi também, né, que o pessoal tanto fala, eu nunca participei de máfia de Guixi, porque na verdade o Guixi, eu uso pra, nunca trabalhei em pátio, né, nunca fiz apreensão, como eu nunca fiz apreensão, eu não participei disso aí, mas na verdade, pessoal, o pessoal fala aí, da máfia do Guixi, tudo, o Guixi é o que menos leva dinheiro, ó o homem, ó, o Guixi é o que menos leva o dinheiro, hoje em dia o cara cobra aí 300, 400 reais uma apreensão, só pra fazer a entrada no pátio que eles falam, né, que é o Guixi, o Guixi leva aí 80, 100 reais, leva aí 20, 25% só do valor, mas segundo aí as informações agora que estão correndo, né, você vai, não vai mais ter seu veículo apreendido, né, vai ter 15 dias aí, até 15 dias pra poder regularizar a sua situação, então se você tiver com um pneu careca, o guarda vai te dar um prazo pra você regularizar, se não regularizar em 15 dias, ou o prazo que ele estipular até os 15 dias, aí você vai ter o seu veículo, vai entrar um bloqueio no seu veículo, e aí a próxima vez que te parar, seu veículo vai tá com algum bloqueio, aí sim ele vai para o pátio, ah, eu acho que é uma boa, né, pelo menos a gente tem uma chance, embora a gente saiba que tá com o veículo com pneu careca, alguma coisa, mas existem coisas que, tipo, ah, o guarda te parou o farol queimado, putz, às vezes você não viu, pode acontecer de você não ver o farol queimado, então você vai ter uma segunda chance, né, já aconteceu de eu comprar pneu e tá trabalhando, não ter tempo de trocar, e o guarda me pegar, e eu tomo a multa e ter o documento recolhido, então talvez isso aí já não vai mais acontecer, são coisas aí que vão fazendo aí pra melhorar o nosso dia a dia, espero que funcione, espero que a lei sirva pra amparar aí os condutores aí, rapaziada que depende do trânsito, da habilitação pra trabalhar, né, porque é complicado, você paga IPVA, paga pedágio, paga tudo e ainda tem o seu veículo recolhido, ontem mesmo eu tava num pátio ali, o que tinha de veículo preso ali, não sei quais os motivos, né, mas é de dar dor no coração, muitas vezes é um veículo que a gente sonha em ter, um veículo que a gente almeja e tá ali jogado no pátio, às vezes um pai de família perdeu, às vezes alguém que não deveria ter comprado por N motivos, mas era dele, né, o governo tirar assim é complicado, né, mas tá bom, faz parte do show da vida, né, bora que bora ali fazer a entrega, nosso parceiro Edgar tá ali atrás e Guarulhos é o palco, vamos ver como vai estar o trânsito aí, o que nos prepara o dia, bom dia abençoado pra todos nós aí, o solzinho maravilhoso com algumas nuvens, e é isso aí, o Valério Guindes tá chegando agora, se inscreve no canal, dá aquela moral pra nós, eita que eu errei a marcha, e ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, fala pra nós até onde chegou, é isso aí, o homem é, ó, bom dia aí rapaziada, chama a médio da, ó, nós aí, ó, nós aí, ó, parceria, ó, parceria, ó, já tinha de rever todos, ó, borrou, Rodrigo, tá ali, peguei no pulo, hein, ó ele ali, tipo, o Bob, chama, Rodrigo. É, rapaziada, essa é a vontade de trabalhar com caminhão, trabalhar com bicho, trabalhar na estrada, trabalhar no trecho, a gente conhece vários lugares, conhece várias coisas, passa por várias situações, enquanto tem muita gente que nunca nem viu o mar, nós que trabalhamos com guincho, nós que trabalhamos com caminhão, nós temos o privilégio de ir na praia, olhar o mar, e não tem nem como pôr o pé na areia, nem na água, mas tranquilo, a gente tava a trabalho, a gente tá fazendo o que gosta, primeiro o trabalho, depois o lazer, é uma coisa que eu sempre falo, mas só quem trabalha na rua que tem esse privilégio aí, ó, tá vendo o marzão, outros aí, ó, que tão com a máquina trabalhando, vendo o marzão, isso aí faz parte do ofício, primeiro o trabalho, depois o lazer, e é isso aí, a gente acaba fazendo amizade em todo lugar que a gente vai, a gente acaba conhecendo lugares lindos, lugares feios, a gente conhece de tudo um pouco, essa é a vantagem de estar trabalhando na rua, o cara que trabalha uma vez na rua, nunca mais ele consegue trabalhar fixo num lugar, a não ser que seja por motivo de força maior, mas por livre e espontânea vontade, esquece, o cara não consegue mais não, amo o que eu faço, amo o que eu gosto, amo demais, 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 caminhão, diesel na veia, Outra situação, eu nunca imaginava que esse caminhão, a gente tem guincho, a gente acha que nunca vai queimar, e o cliente também acha que só porque a gente tem guincho, a gente nunca vai precisar de guincho, eu sempre preciso, meus amigos precisam, todo mundo precisa, não é porque o cara é médico que ele nunca vai ficar doente, não é porque o cara é guincheiro que ele nunca vai precisar de guincho, então é isso aí, aproveitando a deixa aí, vou mandar um abraço forte pro meu amigo Giovanni, ex-guincheiro, foi o bauzeiro, virou guincheiro e voltou a ser bauzeiro. Bom dia Valério Guincho, bora vem, aqui ó, posto Marajós, parecida de Goiânia, bora aqui ó, vem, tomar um café aqui ó, acabei de passar, o café é fresquinho, só chegar e encostar, tomar aquele cafézinho, certo? Pode vir, beleza? Tamo junto aí meu parceiro, é nóis, só vir, o cafézinho tá pronto. Ó, tá pronto já o café, pode vir tomar que tá pronto. Fresquinho, hein? Acabou de ser passado, hein? iminar a Roadshow? Seminauxi hipertensão, tá pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.